Marina, que eu vou dar um negócio pra você. Queria ver ela. Esse é da Marina. Esse é da Vitória. Segura. Cadê a Lua Segura? Calma. Esse é do Christian. Deixa eu ver. Esse é do Marcley. Esse é do Marcley. E esse é do Christian. Olha, essa faz. Coloca no pé, deixa eu ver. Deixa eu ver. Calça aí pra ver, Christian. Nossa, é o vestido. Vestido. Vestido em companhia, hein? Ah, deixa eu ver. Todo mundo com o pezinho calçado aqui, ó. Eu vou confirmar o pezinho. Coloca no pé, Christian. Olha o que é aqui, ó. Coloca no pé, Vitória. Tá errado, meu pé. Coloca no pé, Vitória. É, eu vou todo mundo e eu sou. Fica aqui todo mundo pra eu ver o pezinho. O Christian. Fica aqui, ó. O Christian, fica em pé aqui pra filmar o pezinho. Não é em cima do dele. É perto dele. Fecha o pé, Marcley. O meu pé tá... Olha os pezinho aí. Deixa eu filmar os pezinho. Que é pra... A mulher que mandou pra vocês verem. Esse é da Vitória. Ih, Vitória. Caiu o seu batom. E esse é da Marina. Tem um batom dentro, Marina. E o meu, e o meu. Cagou, né, Christian? Não trouxe um boneco pra mim. Você tem um monte de boneco. Você quer mais boneco? Ah, deixa. Dois poucos. Que é isso, Marina? Que é isso aí? Deixa eu ver. O boneco é o meu. Tá falando. Que é isso aí, Vitória? Olha que bonitinha. Tá escrito o seu nome aí. Ela mandou bordar seu nome. Olha. Seu, aí. Tá. Aí, vai. Cadê o seu batom, Vitória? Cadê? Ah, onde tá? Tá quebrado? Ah, nada. Tá bonito o seu batom. Fala obrigado pra Lourdes. Fala ali pra câmera. Fala obrigado, Lourdes. Fala. Eu não sei. Fala Lourdes. Lourdes? Eu não sei. Você gostava de falar Lourdes? Não? Fala sem obrigado. Fala obrigado. Fala obrigado, Marcleia. Ali, ó. Você tem que falar lá. Obrigado o quê? Fala obrigado, Lourdes. Obrigado, Lourdes. Obrigado. Fala obrigado. Fala obrigado, Marina. Marina. Fala obrigado. Olha aqui. Olha aqui. Fala obrigado. Obrigado. Você é do quê? Olha, olha o Vitória. Olha, sua boneca tá caída, Marina. Olha lá. Você gosta de cola. Olha o pezinho. Você viu o pezinho de todo mundo, Marjorie, ó. Fala sem obrigado. Marjorie. Olha lá. Marjorie, Marjorie. Olha o pezinho da Vitória lá. Olha lá, Vitória. Você viu que que princesa que é a sua? Você gostou? Olha a da Marina. Que gracinho o pezinho. Mostra o meu também. Mostra o seu, Merita. Eu quero um também. Eu quero um também. Eu quero um também.